Fechei a porta aqui ontem. Ah, você já jogou então. Olha que safada. Eu fiquei o dia inteiro sem jogar... Eu fiquei o dia inteiro sem jogar o bagulho e você veio e faz... Ah, Cíntia. Por que esse cara tá seguindo você agora? Eu só fechei a porta aqui ontem. Cíntia. Ah, tu tá vendo alguma outra coisa diferente? Cíntia. Por que que tu fez a porra de um bagulho aqui, cara? Eu não saí. Era a porta. Ah, isso é da porta? Ah, desculpa. É... É porque esse buraco aqui não fecha. Pô, sai daí, amiga. Tchau. Pô, essa amiga vai ficar aqui mesmo? Pois é. Por que que ela tá na frente da porta? Pô, culpa sua, véi. Vamos falar como tá o trabalho. Ah, ela trouxe madeira. Ih, ó. Ela trouxe um monte de coisa. Ela trouxe madeira, trouxe pedra. Ela queria entregar pra gente. O problema é dela. Eu, hein. Tá, vamos lá. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer... Vamos lá... Vamos lá pra bagaceira, lá. Pô, sai da frente, amiga. Puta que pariu. Chata pra caralho. Então, a gente tem que trocar essa porta. Eu acho que fica bugado nessa porta. Vamos explorar. Ajude a vila. Ajude a vila. Serviço de recursos. Refine pedra. Não, manda ela coletar as coisas que ela vai buscar. Pronto, foda-se. Vai lá. Deixa os baús iguais, então, pô. Tá, vamos lá. Eu já fiz a minha picareta verde. Não, a gente fez machado. É, o machado verde, isso. A gente tem que ir lá na caverna pra fazer... Pegar a raiz. Eu preciso fazer um... Eu tô sem... Espada. Ô, faz um... Me dá a XB se você não for usar, então. Ela tá quase acabando. Ah, não tem problema. Só pra eu brincar com ela. Acho que der um tiro, ela vai quebrar. E as flechas? Ué, eu tô sem flechas. Tu roubou minhas flechas e perdeu elas? Não, vê se dá pra fazer aqui. Não, dá pra fazer, mas... Ah, aqui. Não consigo fazer. Precisa de pena. Não tem pena. Eu tenho. Você tem pena de onde? Você matou galinha? Porque... É... Mas eu só tenho duas. Tá, vou deixar fazendo uns bagulhos aqui. Tá, vamos lá, então? Voltei. Boa, vamos lá. Caralho, só duas. Eu tô com 16, mano. Então, cada... Cada pena faz 18. Ah, entendi. Bora lá, então? É... Flecha... Beleza. A gente vai na caverna, né? É, naquela caverna lá pegar as paradas. Cara, se bem que eu acho que já é legal. Deixa eu ver só o que precisa pra fazer esse bagulho aqui. Fazer esse amuleto de vida já, mano. Precisa de mármore, concha e fio de seda. É, a gente não tem mármore, a gente tem que pegar mármore na caverna. Não, mas mármore a gente pega rapidinho, mano. Aí a gente aproveita e já mata mais se a gente achar os bichos lá. Mas vamos só nós, vamos sem NPC, senão não tem graça. Vai, vambora. Let's bora. Mas os NPCs são bons que eles ficam segurando a tocha. Não. Mas eles vão querer... Eu tenho que fazer mais tocha, peraí. Eu tenho tocha, pô. Eu tenho quantas? Três. Deixa eu ver se eu faço mais aqui, peraí. Boa, eu tô indo, hein? Lá, lá, lá. Vamos passear no bosque. Dá pra gente fazer... Ó o lobo ali. Vamos testar. Ah, desgraça. Pô, essa besta aqui é da hora, mano. Mas ela não dá tanto dano, não. Achei que dava mais dano. Vai ali, eu tô vendo um bichinho de rola aqui, ó. Aonde? Aí, do teu lado, aqui, ó. Vai, desgraça. Toma, toma, toma. Quebrou minha espada. Sorte que eu fiz outra. Beleza, show, vambora. Mas eu tô com comida aqui pra você. Ih, ó, vem outro lobo. Aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, o lobo você mata, né? Tem o bicho aí em cima. Ui, me arrancou vida pra caramba. Tá porra, mano. Esse bicho arranca muito a vida, velho. Vem cá, Cíntia. Vem cá, Cíntia. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Deus abençoe. Cara, esse bicho arranca muita vida, mano, né? Você tem que fazer... Frutinha, peraí. Ai, gente, tem que fazer mais... E aqui, um baú aqui. Um baú vazio. Tá, abóbora, abóbora. Ah, foi o que a gente já passou aí, cara. Cara, a gente achou essa caverna por causa desse baú, cara. Pelo amor de Deus. Vamos então na caverna. Calma, deixa eu só botar... Deixa eu só botar um bagulho aqui. Let's... Bora. Mano, fala o seguinte... Caraca, que demora, velho. Minha espada vai quebrar já. Pô, Cintia, eu falei pra você fazer outra, pô. Mas eu fiz a minha espada nova. Caraca, a nova já tá quebrando? É. Ah, você jogou sua tocha aqui, mano. Você vai deixar sua tocha aqui? Ah, você jogou... Tem, é pra iluminar. Ah, você deixou as paradas jogadas. Boa ideia. Olha, baú aqui, mano. Puta, pior que eu tô cheio de coisa, hein, velho. O que é que tem no banco? Deixa eu jogar um pouco desses bagulho fora. Não precisa ficar carregando... Todas essas merda que eu fui pegando aqui. Tem o que no banco? Um monte de picareto. Não, eu que botei agora. É que eu fico matando os esqueletos e pegando essas merda. Ah, é. Aí eu fico pegando. Ih, ó, tem um bichinho de rolar aqui. Cadê? Calma aí, calma, 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 calma. Quebrou, picareta. Boa. Tem uns bagulho verde aqui, ó. Mano, eu apertei aqui. Eu achei que dava pra quebrar isso aqui, mas não dá. Eu acho que o nosso machado não quebra aquele ali ainda. Não, essa pedra aí não. Só a gente tem que fazer o machado novo pra quebrar essa daqui, ó. Que é o mármore. Nossa, dropa pra caramba, véi. Ah, tem um monte de semente aqui, mano. Quer pegar? Pega aí pra gente plantar. Tô cheio, véi. Ó, tem mais um bicho aqui, ó. Tá com vida full? Não, peraí. Tem que comer alguma coisa. Então come, véi. Tem outro de rolar aqui em cima. Tô vendo mais um bicho andando ali embaixo. Minha espada vai quebrar. É. O bagulho não é vazar. É, o bagulho não é vazar, mano. Porque a minha espada também vai quebrar. Vamos matar ele aqui, rapidão. Boa. Ó, tem mais bagulho aqui, ó. Tem uma espada aqui, flecha. Vou botar aqui. Hã? Ai, ele vai me matar, ele vai me matar. Sai daí, sai daí, sai daí. Minha espada quebrou. Tem uma espada ali no baú, véi. Vem cá, ó. Pega aqui, vem cá. Peraí, não, filha. Vem cá, você vai morrer, desgraçada. Vai ficar chorando. Vou quebrar essa raiz aqui. É o inferno. Ih, tem mais outro bicho de rolar ali. Tem o outro lado, lado, onde a gente tá. Vem um pão, um pão é bom. É que eu já tô cheio, já. Show. Quer matar lá? Ah, eu acho que não vai dar não, mano. Vambora. Eu tô com pouca... Eu não sei se... Eu não vou conseguir matar não, mano. Putz, eu falo que eu não vou conseguir matar. Ela vai lá e... Vai dar uma mãozada mesmo. Ai, não, 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 não. Eu não tô... Eu não tenho negócio... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Assim já tá... Assim já tá vida louca. Peraí, que merda aqui? Vamos lá, depois a gente volta, pô. Agora a gente tem que fazer a picareta e voltar pra pegar essas... O negócio acaba? Que negócio? Esse... Essas tochas aí? Ou são inacabáveis? Não. Não tem duração, não. Pô, é bom, mano. A gente traz um monte. Joga pela parada. E é o bãozão ali. Putz, pior que eu já... Nossa, pior que eu tô cheio de bagulho. Ih, tá cheio de... Tem alguma coisa nesse baú? É, eu vou vir ver agora. Não, tá vazio. Porra, que merda vem à toa. Ai, caralho, eu vou morrer. O bicho tá indo... Eu sei, mano. Eu tô vendo e eu tô correndo aqui pra não me matar. Tem um esqueleto vindo atrás de mim. Não, tem problema. Corre pra casa que daí os caras ajudam nós lá. Ai. Nossa, tô lotado, velho. Caralho. Dá pra fazer mais espaço na mochila? Morri. Sabia. É muito bagaceira, né? Puta que pariu. Puta que pariu. Pô, gente, tem que fazer uns bagulho de luz aqui na nossa casa também, né, mano? Pelo amor de Deus. Pô, eu vou ter que arrumar uma espada pra ir lá. Caralho, tá barajinho. Ah, aqui, agora dá pra fazer uma espada melhor, olha. Dá, não tinha visto. A gente tem que fazer essa vara de raiz aqui, ó. É, eu queria saber como é que faz essa porra, mano. Ah, é aqui, ó. Tem que botar aquela raiz nova que a gente pegou. Ah, tá, desbloqueou aqui. Show. Eu vou lá buscar meu loot. Ah, tô cheio. Puta que pariu. Caralho, velho. Tem muita coisa já. Caralho, gente, tem pólvora. Que loucura. Eu peguei de algum baú, eu acho. Nossa, mano, eu vou jogar um pouquinho desses bagulhos fora na moral, velho. Isso aqui, solta. Beleza, botei pra fazer aqui. Caraca, mano. Tem que fazer outro baú maior, na moral, velho. Ah, o propulsor grande, propulsor barril comum, alavanca. Botou pra fazer a vara de raiz. Aham. A picareta melhor. O que é isso aqui? Cocomelo glup, glup, glup. Ah, eu vou pegar e vou ver se eu consigo fazer. Reninho pra gente plantar. Não sei se você já liberou. Tá, a gente tem que fazer a picareta aqui. Preciso de três ossos e a vara. Nossa senhora, tem osso pra um cacete aqui, velho. Tem algum baú aí com terra? Não. Aqui tem fio de seda. Aqui tem... Aqui é o fio de seda, concha, mármore. Achei. Precisava de mais fertilizante. Ah, a gente não tem mármore ainda. Ah, então. A gente tem que ir lá buscar. Nossa, tô com muita pedra. Picareta. Picareta. Ah, vem cá. Toma, aqui só a picareta. Agora. Vou precisar de... Vou precisar de... Boa. Peraí. Eu tenho que guardar um pouco dessas coisas aqui. Tô com muita coisa. Chapa de granito. Então, a gente tem que fazer... Tá, a gente tem que pegar concha de areia. Nossa, pra aprimorar o bagulho agora. Concha de areia, garra de areia, chapa de mármore, vara de raiz. É só no... No deserto. Ah, tamo lascadas aqui. Deixa eu só ver um negócio. Tinha alguma coisa pra fazer aqui. Tá. Eu tô pronto já pra voltar lá, mano. Caralho, tem dinamite, mano. Que loucura. Tô guardando um pouco de coisa aqui. É, deixa eu guardar um pouquinho aí também. Porra, ué. Caralho, tem muita coisa, mano. Mano, essa parada aqui, deixa lá embaixo. Guardar mais. Não tem mais espaço. Mano, tem um monte de... Tem uma comida pronta aqui, ó. Carne grelhada, mano. Come essa porra, velho. Leva ela. Não, eu botei aí agora pra fazer a carne. Só que... Deixa eu ver. Pena, 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 pena. Mano, só tem que prestar atenção... Pra guardar as paradas tudo junto também. Pra não ficar, tipo, várias coisas... Tipo, porra, um baú ocupando vários espaços, tá ligado? Que nem o pão. O pão não é aqui, caralho. Porra, a comida lá em cima. Por que tem cocô aqui? É porque eu vou fazer um lugar pra plantar semente. Ai, caralho. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar ela. Deixa eu jogar essa merda fora aqui também, mano. Porque isso aqui tá ocupando muito espaço. Tô dando um bagulho só. Solta. Deixa eu ver onde que a gente pode fazer uma plantação. Solta. 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 Vamos fazer a nossa plantação aqui do lado. Beleza, eu já li um monte de coisa fora aí e já ajuda. A madeira tem bastante. Eu tenho o pá, mas nem sei pra que serve. Ah, pá deve ser pra fazer o bagulho, né? Pode crer. Pena. Isso aqui aqui também. O que que é o grogumelo grub? Ih, eu receio coisa acho que de... Ah, o que que eu tô com o negócio? Ah, não dá pra fazer pão, véi. Que tristeza. Não, a gente não tem receita. A gente pegou isso aí de algum lugar. Não, a gente pegou em algum lugar, mas eu achei que já ia conseguir fazer já o pãozinho. Nossa senhora, deixa eu ver essa merda. Pô, tinha que dar pra sumir com essa desgraça. Deixa eu guardar aqui. Vamos fazer um baú aqui longe de equipar... Ah, se bem, o que que é esse baú aqui? Porra, tem um baú... A Cintia é foda, né, mano? Puta que eu pariu. O que que eu fiz? Pô, ao invés de fazer os baús um do lado do outro, fica fazendo os baús longe. Vou pegar esses bagulho aqui e arrumar essa desgraça. Não, não vai dar certo isso aqui, não. Tem um monte de máquina, a gente tem que deixar esse espaço aqui. E falar nisso, liberou alguma máquina? Aqui, a gente tem que fazer quebrador de pedras e moinho de grão. Quebrador de pedra, mármore e raiz. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Cara, a gente tá com muito granito, mano. Puta que pariu. Então, a gente precisa ir lá pegar o mármore pra poder fazer o quebrador de pedra. Bora lá, então, mano. Mas eu tinha que ter uma espada menor. Deixa esse bagulho aí, foda-se. Ó, pega aqui, ó. Tá um monte de bagulho pronto aqui, ó. Só pegar e fazer a espada melhor, pô. Deixei aqui fazendo, ó. Batei um rangão aqui que eu tô com fome. Boa. Pra que que serve esse daqui, mano? Cogumelo glúbio, componente culinária encontrado comunalmente nas cavernas. É um coitinho que tem que provavelmente fazer com alguma coisa. Deixa ele aqui pra ocupar menos espaço. Bora? Vamos. Tô pegando uma chutinha. Já tô indo, então. Pão, parã, parã, pão, parã, pão, parã. Cru, cru. Vamos ver se essa espada aqui é brabo ou... Mas tá com muito lobo. Pô, mas nem dá tanto mais dano, não, véi. Achei que daria mais dano. E aqui, aqui, o bichinho de rolar aqui de novo. Pô, no mesmo lugar do outro, né, véi? Cê é louco, né? Tá muito brabo. A gente vai ter que ir no deserto, buscar a concha de areia. Caralho, outro lobo aqui, véi. Tá, no próximo episódio a gente vai. Vamos focar nesse daqui, a gente pega essas paradas. Faz a máquina nova, no próximo a gente faz esse daí. O foda é que eu não faço a melhor ideia de onde é o deserto, né, mano? Eu acho que é pra lá. Nossa, nois pra capeta. Eu acho que eu vi um... Um negócio pra lá. Alô, Brasil, cheguemos. Agora a gente tem que pegar o mármore. Já vou cair aqui, ó. Aí tá, porra, tá mudando. Caralho, inteligente. Olha um baú aqui já. Nada. Cara, eu tô pegando granito, mano. Não, tem que pegar mármore. É, eu tô batendo no bagulho errado. O mármore é o branco aqui, né, mano? Essa aqui tem água aqui. É, né? Tá, calma aí, que eu fiz cagada mesmo. Que eu fui burro. Ah, ele aqui, ó. Ah, agora sim, show de bola. Você é chato pra caramba, hein, mano? Pô, tem uns bagulho no teto aqui, mano. Como é que ela faz? É, tem que fazer escadinha. Ah, tem que fazer escada. Pode crer. Não dá pra fazer escada aqui. Tem que construir um... Ah, dá sim. Depois tu quebra a tua escada e pega o material do volto. Não senti a mão de vaca. É claro, é. Pior que nem vai dar pra fazer aqui, mano. Fiz a escada, nem vou conseguir quebrar o bagulho. Ah, não. Dá sim. Nossa senhora. Ih, milkshake, rapaz. É, esse milkshake é pra gente ir no deserto. Pera que eu acho que vou ter que construir outra escada aqui do lado. Pô, já tô com fome, caralho, mano. Porra, bicho morre de fome do caralho, mano. Bateu um rangão aqui de novo. Vou te falar, hein, mano. Bicho morre de fome. Nossa, tá cheio de caveiro aqui. Cara, os caras do Fortnite foram muito espertos em fazer esse jogo aqui, mano. Moral, papo reto. O cara que teve essa ideia aqui devia... Pô, devia ganhar um aumento salarial, mano. Papo reto. Não, e eles já disseram que... Porque tinha muita gente falando, ah, não sei se eu vou jogar, isso é modo limitado. Aí eles disseram que não, que isso não é modo limitado. Como assim, limitado? Tipo... Ah, chega uma hora, não tem mais nada pra fazer. Hã? Chega uma hora, não tem mais nada pra fazer? Não, é que não vai ficar pra sempre. Mas eles disseram que não, que isso é um modo de jogo permanente. E que ele vai ser atualizado direto igual o jogo normal. Isso é da hora, mano. Sempre que tiver atualização, eles vão atualizar isso aqui também. É, já era a minha picareta, já acabou. Conseguiu pegar quantos aí? Hã? Conseguiu pegar quantos aí? Nem sei, minha picareta já acabou. Ué, como que você não sabe? Só apertar a porra do botão aí, caralho. Pera aí. Tem um município me perseguindo. Sai! Vai morrer não, hein, Sinti. Pelo amor de Deus. Tô sendo perseguido por um monte de aranha. Tá tocando até uma música isso aqui. Caralho, joga muito longe, não. Agora eu consegui chegar onde tu tá, que eu nem sei mais. Pô, tinha que ter um jeito mais fácil de quebrar essas paradas, mano. Minha picareta já acabou. Tá, a gente já vai, já só quebrar mais as coisas. Eu tô com... Cinquenta e seis. Tô com... Quarenta e nove. Aqui, eu tenho um aqui embaixo. É, eu vou pegar aí. Esse aqui. E não dá, é dentro d'água. Ah, tá. Então foi por isso que eu não peguei. E essa água aqui, não dá pra mergulhar? Não. Achei que dava. Tipo aquele filme que você entra... Sabe? Tá ligado já, né? Vai, vambora. Ah, deixa eu pegar mais. Aproveita e pega mais esses bagulho aqui. Vamos embora. Tamo quase apelando já esse lugar, velho. É, tem que depois achar a outra. É, mas vai quebrar. A gente não andou muito, né? Pelo mapa, mas tem... Tem muitas. Ah, não. Deve ter coisa pra caramba ainda pra gente mexer aqui. Pô, tá doido. Pô, a gente sempre sai de noite, cara. Meu Deus. Não, chega até tocando a música dos esqueletos. Vambora, correndo. Que eu já vi ele saindo ali. Let's boora. A gente tem que começar a dar... Dar um grau na nossa vila. Pô, é só pedir, cara. Tô com comida pra caramba aqui. Nossa, mas a gente tem que fazer uma mochila maior também, mano. Na moral, velho. No mochila não faz, não é? Pô, mano. Nossa senhora, gente. Tá lascado, então, pô. Eu acho que a gente fez esse totem muito longe, não sei. Não, tá bom, pô. Relaxa. Agora, tem que fazer um negócio de quebrar pedra. Vou botar mais vada de raiz aqui pra fazer. Concha, chapa de granito. Onde que a gente pega a chapa de granito? Ah, chapa de granito. Provavelmente pega ali, né? Roda de fiar. Vou fazer essa roda de fiar, então, mano. Não, a gente tem que fazer um negócio de quebrar pedra. Eu vou fazer a roda de fiar também. Aproveitar já. Precisa de raiz. Essa roda de fiar é o quê, mano? Teste objetos como fios de cordas para uso de... Ah, a gente já tem essa porra. Cara, eu tô viajando. Faz um negócio de raiz. De quebrar pedra. Então, mas você já não falou o que vai fazer, pô? Vou. Peraí. Ih, ele é grande. Agora a gente pode ter chapa de granito. E chapa de mar... Ah, porra, agora esse negócio vai servir pra alguma coisa, esses granitos, hein, mano? Ah, você quer... Qual que você quer fazer? É o mármore ou o granito que você precisa? Não, eu botei pra quebrar granito aí. Ah, calma aí que agora eu tô bugado, mano. A gente precisa de duas chapas de granito. O que a gente tem que fazer? Moinho de grão. Vou ver se eu acho fertilizante. Ué, tem aqui, cara. Tem lá em cima, eu acho. Não, eu peguei. Ah, você já usou? É. Pra plantar o resto das sementes que a gente tem. Nossa, essa é muita coisa, bicho. Meu Deus do céu. Depois a gente tem que arrumar um jeito de fazer um cercadinho. Pra pegar os bichos. É, boa. Isso aí é boa também. Eu vou fazer a... Moinho de grão. Tritura alimentos em elementos pequenos e remova as sementes da planta. Ah, isso aqui é uma bosta, mano. Pra que eu quero fazer isso? Não, isso aí é pra fazer semente. Ah, mas pra que eu quero semente? Pau no cu da semente, caralho. Ué, pra gente plantar, acho frutinho. Porra, isso aqui é maravilhoso. Ah, isso aqui eu não tenho ainda. Puts, não dá pra fazer. Nossa, que tristeza. Não dá pra fazer ainda. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vou encerrar esse daqui aqui. E aí a gente faz o próximo episódio e a gente vai lá procurar o deserto, mano. Pra gente dar o upgrade nessa máquina nossa. Bora? Pode ser? Vamos. Fechou então. É isso, rapaziada. Deixa o like e é nóis. E aí a gente vai lá procurar o deserto.